A gente fala agora sobre saúde, porque desde o início do ano, a Secretaria Municipal de Saúde tem relatado um aumento nos casos de chikungunya e isso tem causado preocupação. A situação atual, ela gera risco aí para um possível surto da doença. O mosquito Aedes aegypti continua sendo uma das maiores ameaças à saúde pública de Três Lagoas. Apesar dos casos de dengue estarem controlados, uma outra doença tem sido motivo de preocupação, a chikungunya. O município pode viver um surto causado pelo vírus, como aponta o coordenador de endemias, Alcides Ferreira. Olha, é mais um alerta para a população, porque essa doença tem aumentado em diversas cidades do país e do estado. No final do ano passado, no ano passado, teve uma epidemia no Paraguai. Diversos municípios de fronteira já estão passando por epidemia no ano passado e no princípio deste ano. Três Lagoas já teve casos confirmados nos últimos anos. É o mesmo mosquito, o Aedes aegypti transmite dengue, chikungunya, zika. Então a preocupação é essa, é pedir para a população manter o foco, manter a sua atenção no seu quintal, nos seus criadouros, porque a gente tem esse risco. Três Lagoas não passou por um surto nem por epidemia de chikungunya, então a maior parte da população está susceptível a contrair a doença. O número de casos de chikungunya tem aumentado desde o ano passado. No ano de 2023, foram confirmados 11 casos, mas a coordenação de endemias afirma que eles estão subnotificados. Já no ano de 2024, esse número quase triplicou e já somam 31 diagnósticos positivos para a doença. A chikungunya foi introduzida no Brasil em 2013, mais de 150 anos depois do primeiro registro da doença, que ocorreu em 1952 no continente africano. O mosquito Aedes é o principal transmissor da doença, mas para ele transmitir é necessário que a fêmea do mosquito se alimente de uma pessoa já contaminada. Devido ao elevado fluxo de pessoas que transitam entre as cidades e a rápida proliferação do mosquito, fica cada vez mais fácil a propagação do vírus. Em resposta a este problema, o setor já prepara ações para combater o possível surto. O trabalho básico para controle dessas herboviroses a gente faz o ano todo. Agora no final, no segundo semestre, a gente começa a intensificar principalmente a partir de setembro. Começa a fazer uma intensificação, verificando a partir das nossas informações quais bairros têm mais chance de ter aumento pelo índice de infestação. A gente faz o Lira, estamos trabalhando com armadilhas de ouve-trampas também colocadas nos bairros. Então, em cima dessas informações, o setor de endemias intensifica as ações de visita domiciliar, de bloqueio de caso, de mutirão de limpeza. São ações para a retirada dos criadouros e para a orientação da população para manter seus quintais limpos e não propício à procriação de vetor. Além de Três Lagoas, outras cidades no estado estão enfrentando ou próximas de enfrentarem algum surto de chikungunha. De acordo com um boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, Jaraguari, Chapadão do Sul, Sete Quedas, Maracajú e Ponta Porã, já registra uma onda de casos confirmados ou prováveis, que é quando os pacientes apresentam sintomas e que estão em análise pelo laboratório central. A maior incidência tem sido em pessoas na faixa etária entre 10 e 29 anos. Os sintomas são similares aos da dengue, como febre, dor de cabeça, tontura e dores nas articulações, que podem durar por meses ou anos, como explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Adriana Espazapão. O paciente pode ter incapacidades de locomoção, atividade física e até ao trabalho. Então, a gente sabe que hoje a gente precisa fechar o diagnóstico de chikungunha, por quê? O paciente que tem chikungunha, a longo prazo, ele pode ter dores articulares e se ele não tem um diagnóstico na mão, fechado de chikungunha, em mãos, o médico pode achar que o paciente está com alguma doença articular, uma artrite reumatoide, enfim. E se a gente não fecha o diagnóstico, a gente não consegue tratar com eficiência esse paciente de chikungunha, é um paciente que vai sofrer durante dois anos com dores. Então, ele vai viver a base de medicamentos para dor. Ao contrário daquele paciente que fechar o diagnóstico para chikungunha, o médico vai conseguir tratar com eficiência e ele vai ter uma qualidade de vida melhor nesses dois anos aí de sequelas. Os cuidados continuam sendo aqueles velhos conhecidos. Evitar acúmulo de água parada e deixar os terrenos, quintais, calhas e demais ambientes sempre limpos. Em Três Lagoas, os focos estão mais localizados dentro das residências. O maior número de foco encontrado na cidade de Três Lagoas são nos locais onde habitam pessoas. Onde são esses locais? As casas e os locais de trabalho. Então, fica aqui o alerta. A gente, todos nós precisamos fazer o dever de casa uma vez por semana, certificar os vasos de plantas, locais onde acumula água, como atrás de algumas geladeiras, umidificadores de água também tem o compartimento que o mosquito faz ali, a reprodução dele ali também. Então, o dever de casa continua.